Nicolau II, o último ksar da Rússia, e sua paixão por uma bailarina. Esse é o tema do filme russo Matilda. Mais de um século depois, a paixão de Nicolau II continua um tabu. Então, membros da Igreja Ortodoxa Russa acreditam que o filme manche a memória do ksar canonizado. Eu acredito que essas acusações vão acabar quando assistirem ao filme, porque dá para perceber como o filme trata o personagem com grande respeito. Algumas cenas já foram liberadas, mas o filme completo ainda não foi visto por ninguém, nem mesmo pelo parlamento russo. Mesmo assim, a deputada Natália, com os Klaia, lidera uma campanha contra o longa. É uma história de amor. Não se trata das qualidades artísticas do filme. Não sou crítica de cinema, e sim uma deputada. Tenho que levar a sério a preocupação das pessoas que entram em contato comigo. Sim, mas ninguém viu o filme, nem a senhora. Como pode ser contra ele? Bom, se você vê uma lata de lixo cheia de sujeira, você só precisa provar algumas colheres para saber o que está dentro da lata. Você não precisa comer todo o lixo para saber. Matilda tem estrelas internacionais no elenco. Lars Eidinger fez o papel de Nicolau II. Ironicamente, um ator alemão interpreta o ksar russo assassinado em 1917 pelos comunistas. Para o diretor do filme, o ator era o candidato ideal para interpretar o papel do santo Nicolau de forma imparcial. O diretor está preocupado com o clima social na Rússia. No passado, um filme pronto podia sumir para sempre dos arquivos depois de um parecer. Não era frequente, mas acontecia. E agora, proibir um filme que sequer foi visto, isso é com certeza um desaforo. Censura e perseguição de artistas é algo que relembra a Rússia da era stalinista. E hoje tem ainda a pressão da igreja ortodoxa. Em 2015, uma encenação experimental de uma obra de Wagner desencadeou um escândalo em Novosibirsk. Os ativistas ortodoxos protestaram durante semanas contra a peça. Representantes da igreja entraram na justiça com a acusação de blasfêmia. O Ministério da Cultura interferiu. O diretor da ópera foi demitido e a peça, cancelada. Em 2016, paramilitares confrontaram os organizadores de uma exposição fotográfica em Moscou sob a alegação de que as fotos do americano Jock Sturge eram pornográficas. Estamos vivendo uma guerra civil entre uma Rússia que quer fazer parte da Europa e uma outra Rússia que só ouve a si mesma, quer se isolar e propagar ideias arcaicas e nacionalismo. Em uma cidade no interior da Rússia, uma associação que se declara guardiã da fé ameaçou incendiar as salas de cinema que se atreverem a exibir o filme. Nos últimos dias, a produção foi analisada por uma comissão científica que classificou o filme como inofensivo. A equipe de Matilda espera por um final feliz. É um conflito que eu consigo entender. Que protestem, tudo bem, mas por favor, não em nosso altar, que é sagrado para nós. Acho que isso precisa ser levado em consideração. Não posso dizer que não entendo essas pessoas, porque eu entendo. Mas a ideia seria que houvesse um consenso, que encontrássemos uma maneira para que o filme possa ser assistido. Não queremos provocar um escândalo. Muitos consideram a Igreja Ortodoxa Russa cúmplice da situação cada vez mais tensa no país. Mas, oficialmente, os representantes da Igreja se distanciam dos extremistas na polêmica com relação ao filme. O Ksar Nicolau II é venerado na Rússia. Ele foi canonizado pela nossa Igreja. Por isso, precisamos retratar a vida dele antes do casamento com o mesmo respeito. Mas assim que ameaças e pontos de vista extremistas entram em jogo, é uma situação de caos e arbitrariedade. Alguns representantes da Igreja Ortodoxa tentam influenciar diretamente a ideologia das pessoas no nosso país. E isso me incomoda muito. Matilda. A história da bailarina que se envolveu com o Ksar Nicolau II está com estreia prevista para outubro deste ano. A história da bailarina que se envolveu com o Ksar Nicolau II está com estreia prevista para outubro deste ano.